E aí meus queridos, teve Squad com o Patriota, com o Funk e com o Castanhari Se você gostou desse Squad, não esquece de deixar o seu like E aí no topo da descrição aí tem meu Facebook Clica aí, curte lá, página, segue Tô postando vídeos, gameplays que nem essa que você tá vendo aqui Exclusivamente lá, tá? Então tem umas que tão saindo só lá, assim como tem umas que tão saindo só aqui E as lives tão saindo lá, então segue Facebook.com.br Patife Games, o link tá aí no topo da descrição E olha esse Squad está Finíssimo, vocês vão gostar Vamos aí onde vocês querem pular? Qual que é a calda? A gente tá indo mais safe agora Que é das safes? É, escolhe uma safe aí pra nós Aqui é legal, é o meu favoritinho Escolhe aí que eu vou Esse clique do Castanhari Esse aí vai passar bem em cima Campo? Ops, ops Não, vamos lá Não, mas viado é suave, mano Ó, cai nas casinhas de viado Não cai lá pro lado dos mercados, não Cai no lado das casinhas Que aí é atrás Tá, as casinhas de viado? É, elas vão estar mais perto de onde o Ambus passou, tá ligado? Aham Quer dizer, eu tô dando calma pro Patriota, né, mané? Que desumilde eu Tá doido, cara Tô no campinho aqui, tá? Tô e o Castanhari Que o Castanhari construtou O Castanhari só anda com um negócio de costruir na mão Caiu gente Que é o 2x4 com nós, hein Eu tirei uma lasquinha de um Ele correu ou ele ficou aqui? Ah, ele correu Ele correu Pegou com a arma aí, Castanhari Ah, tá, beleza Quer que a gente se junte com vocês aí? É, não, tá tranquilo Dá pra ficar dois duos separados Na treta Patriota se fodeu Por quê? Ah, porque pegou o Didu Nada, pô Nada Não, Patriota que se fodeu Você que se deu bem, mané É verdade Opa, tem cara ali Aonde? Aonde? Aqui embaixo Aqui embaixo Caiu? Ô, jogo O amigo dele deve tá aqui embaixo Deve tá, mané Cara, não vejo nada ainda Também não Eu acho que esses caras Eles estavam lá pro peixe Acho que eu vi os no mercado É, no mercado tem Eu tô ligado Tem um squad lá Tá, já vi na parte do meio do mercado Topo do mercado No telhado tem Tem um aqui na minha reta Na minha frente Vou aproximar que eu tô só com arma Ele tá muito na merda, cara Criei muita vida dele Tá aqui em cima Já chovi, já chovi Opa, não faz Um tá deitado aqui já Caralho Mano, eu tenho vários malucos Sem vida nenhuma Roroso, roroso Eles são ruins Eles são ruins Tô durando todo Ó o cara correndo lá no fundo Ai, que raiva Não tem arma scoping Olha os dois correndo Pela frente do negócio Tô cercano Atrás de ti Nossa Tá na merda, bot Tá na merda Esse cara aí Tem mais um Aqui tá morto Ele caiu direto? Não, não É, tava sofrendo no chão Ai meu Deus Fudeu, fudeu, fudeu Tem um cara dançando aqui perto de mim É um de vocês? Não, não, não é Ah, ele vai entregar Ele vai entregar Tá aqui dentro Tá Curado com trap Já, já olhei Não tinha nada, mané Acho que era o último que faltava Acho que eu fd não Boa Tem uma M16 aqui Ah, é, tem uma M16 M16 azul aqui Tem uma M16 azul Alô Manda ver É, a gente tá desumidaço Eu tô de, de, de Scar já Hum, Scarlight Vamos lá Vamos lá Materialzinho Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá É, close quarterização Até meio quebradinha O secador de cabelo Tá, tá forte Dependendo da mira Dependendo da mira do cara Dependendo da mira do cara É melhor até que shotgun Se o cara inimigo de shotgun for ruim E tu uma SMG Tu mata ele muito fácil Se os dois tiverem a mira ruim Se tu tiver uma SMG e o cara uma shotgun Se tu tiver de picareta e o cara for ruim tu mata ele Não, sai, sai, sai É porque não dá, mano A pump é ridícula É, eu tava com um half shield ali antes O cara me deu uma só e me matou É, é uma, é uma Pump, uma Já usou o bagulho novo Play, 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 play 240 Tão correndo, farmando Peraí, peraí Peraí que minha mina chegou aqui Deixa eu abrir pra ela Entra nessa casa aqui, Castelo Se vocês for daqui Tão ali, tão ali, hein Tá aqui, tá perto de mim Tão vindo pra mim Já te viu já É nóis, é lindo Aqui na direita tem um Deixa eu vir Tá abrindo, tá abrindo Não me viu Tá aqui embaixo de mim Bora, pato 3, 2, 1 e vamo Vai Putz, eu pego Coloca um gol Falta outro Tem um lonjão, tem um lonjão Tem mais um Minha queira aqui Meu Deus Olha quanto bagulho esse cara tinha Meu Deus Esse aqui tá bolado também Eu arranquei o shield inteiro dele Alguém tem kit full aí por um acaso? Eu tenho, mano Putz, mas eu vou usar Tem um aqui, tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui, 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 eu vou usar Aí foi o meu Caralho, o Castelho é louco, mano Peraí Tá construindo agora uma Constrei uma casa pro Castelho ali O Castelho tá de Reaper ali parado No meio do nada Chama pouca doença Alguém precisa de escudo? Patriota Ui, eu preciso Cheguei É, vai sobrar um pequenininho aqui comigo É, eu preciso dos mini shields Mini shields? Ah, o Funk me arrumou dois Dois mini shields? Também preciso A não ser que ele já tenha Deixa eu construir uma porta aqui Porque senão o jovem vai ficar Ih, rapaz A gente tá no safe, então Quem precisa de mini shields? O Castelho? Deixa eu deixar o mini shields Mini shields? Mini shields? Ah, dá pra passar aí, boa Os caras deixaram uma passagem secreta aqui, mané Eu ia até formar essa árvore E não vou mais não Deixa eu deixar a passagem secreta ali Deixa eu abrir aqui uma janela pra ele olhar Que ele tá olhando pro céu ali Pra ver de onde é que tá vindo Sei lá o que que é, mané Alguma coisa É que ele foi abrir a porta lá Pra maior tá olhando pra porta E aí, Castelho? É você? Aqui perdido, aqui perdido Aqui perdido Vem cá, Castelho, ele vai abrir pra você Eu tô meio longinho Eu vou subir nessa casinha aqui Ó, tem um drop pertinho de nós, lá atrás Ô, louco, aí foi o meu Lá na 60 É, verdade, ó Que drop ele é maneiro O Castelho tá no mobile, é foda Dois drops? Não, tem um bem pertinho Tá na árvore Tem um na árvore Tem um lá pro 60 graus Bem longinho lá, mas Vamos lá Castelho, tu tá aí, Lec? Ih, rapaz Caraca, peraí Vou ter que construir um bagulho em volta do Castelho Castelho, tô no mobile Foi de cuzão, mané Quem manda sair, tá Tá É, porque ele tava andando as paradas Tá tudo bugado Tá tóxico aí, que nem o Patrick Eu? Tu é tóxico, mané Puta merda Ó, tem uns caras trocando aqui na frente, hein Vai cair o negócio, Funk? Vai, vai Vai, ó Ele trava assim, ele cai, beleza Sabia não Eita Calma aí, que vocês estão 1 e 2 aí, tá? Vai construir o que sabe Ó, tem um bagulhinho novo aqui, ó Quer usar? Acho que eu uso Pode usar, mané Eu não gosto desse negócio não As duas vezes que eu usei, eu morri por causa dessa bagaça aí Que merda, hein? Ó, tem o outro airdrop que tá lá dando pala, véi Vamo lá Só tem que manter junto dos caras, hein, mano Senão vai dar merda Já tem uma rampinha aqui, não sei se... É nossa, não é da hora que a gente tá atrasando aqui? Era nossa? Ah, tá Então tá bom Tem uma puta rampa lá também, mano, tá vendo? Mas tem... tem airdrop aqui, mano Hum... Tô indo pra isso aí 40 segundinhos Vai, vai aqui agora, hein Ah, o Castelho voltou Porque estávamos esperando a nossa vida inteira Vamos ver This is it Chegou as bazooka, chegou as bazooka Tô correndo Tá pegar? Não, pode pegar, eu tô de rocket Vocês pegaram o que tava em cima da árvore aqui? Pegaram Vou levar esse 25 aqui pra entregar pra alguém No caso, pro Castanholo Tem bandagem sobrando aí? Eu deixei bandagem pra trás, velho Eu tenho 15 comigo Ah, então... Tá, tem umas bandagens sobrando ali Se tu quiser a shotgun roxa Ô, Pat, tá aqui, mano O Castanhari é o nosso Drake, mané Você tem que carregar? A gente tem que se proteger O menino mandou no chat ali Obrigado aí pela comparação Olha aí, moleque Eu sou mais você, Castanhari Caralho Eu não Eu só vou preferir o Drake O dia que ele me trombar Na gravação do clipe do God's Plan Aí, aí eu vou ser obrigado A vender minha amizade Não entendi o meme Quem é que carregou o Drake? O Ninja O Ninja? Ah, tá Não foi carregar Porque o Drake salvou o Ninja Várias rodadas lá, mano O Ninja, ele protegia o Drake Era engraçado, mano Rolava o tiro O Ninja construiu Dois forks Era muito engraçado Tem escudinho aí, tem escudinho aí Quem tá carregando aí, pega aí Ô, Castanha, chega aí, mano Eu tô... Ah, tô carregando pepino Cadê o Castanha? Que é o PICLIS, é PICLIS É isso aqui, ó Ô, Castanha, bebe isso aqui, Castanha Ó, quem tá carregando bandagem aí Eu vou levar o escudinho Eu levo o escudinho lá, o escudinho Ah, tá, tá aqui Ou quer levar o escudinho? Tanto faz, tanto faz Pode levar o escudinho Não, faz assim Então, leva o escudinho Que eu tô com mais chute que você, mano Tem 28 pessoas vivas ainda, hein Cá, tem... Qualquer coisa Eu tô com um bagulhinho de pular, mano Avisa se precisar usar Jumppad Cara, deve ter nego por aqui, mano Aliás, na real Eu vou deixar contigo, Patro Tu faz o bagulho mais rápido Porra Aí, ó Patro, até o Bob, o construtor, mano Tá maluco, cara Tô querendo chegar nesse nível Ó aqui, ó, que que tem cara aqui do meio da gente Aqui, ó Eita, tem um gloob gloob, hein Gloob gloob na mão aí Chegou a sniper, hein Ah, essa sniper é miada Tinha mais alguém? Ô, pegou o pote de mel aí, mano Vamos pegar o pote de mel aí Pote de mel Pote de mel é sacanagem Mano, ele não caiu pra mim Sabe o que eu chamo de pote de mel? Caralho, moleque Tu jogou o potão no chão aqui Tu tava... Primeiro Que porra é essa, Fag? Você tava segurando o potão aí Não passou pra ninguém Segundo, agora foi que o jogo... Meu caralho, tu tava na metade do escudo Eu e o Castanhari, né Mas o pote nem encostou no chão, moleque Castanhari chupou o pote inteiro Player, player, player No airdrop lá na frente Ah, tô vendo, tô vendo Eita, que balinha, moleque Quer voar, Patrick? Quer voar, Patrick? Já tá sem shield, cara Tu tá com coisa? Bora Só falar Vai Vai 3, 2, pera Não, não, não Ih, ele atirou, ele atirou Espera aí Tanca aí, tanca aí Ai, ai Foi Outra, cuidado Tá, calma aí Ah, vou matar esse cara Vai, vai Tá, vou matar É, é Se ele não tivesse shield Ele já tá sem shield, tá, mano? Caiu Aí, matou fácil demais, mano Nossa, o Mongo tá sozinho lá, sério O time dele deve tá chinando Aparentemente Caiu Aí, morreu Ó, se a gente lootear ele Dá pra pegar uma segunda bazooka, hein, mano Duas bazooka em game é bem demais Player, player, player 2, 5, 5 Ali, ó 2, 5, 5 Construindo que nem um doente Tem mais player também lá no 265, eu acho Longe pra cacete Atrás deles É, vamos lootear esse cara primeiro Vamos Depois a gente vai lá Tem kit full É, eles estão distraídos Eles estão distraídos com outros malucos Tem mais pad aqui Eu peguei o pad Tem pump azul Se sobrar munição de lança-granada Ó, mano, a bazooka ele é dourada, mané Eu não Alguém pode pegar aí Eu vou pegar os mini shield aqui E vou jogar todas as munições de bazooka que eu tenho no chão, tá? Boa Duas Aí foi muito demais Tem quantos shield na bazooka e castanha? Ali os caras parados ali, mano Tá, vê se tá carregado e já prepara, hein Nossa, tá na merda Pera, eu vou botar uma pressão Eu acho que eu vou dar uma voada lá, hein Pior que eu já avancei, hein Olha lá, Superman Tá aqui atrás o coisa O louco O cara tá construindo ali Um labirinto de fauna, mané Outro maluco lá na frente Ó, tem um em cima da fábrica, hein Em cima da fábrica? É, em cima da fábrica Tô, tô chacordando ele de mim Só lá, Pat, você pode jogar de boa nele Vai que ele tá em choque construindo lá Caralho Pegou? 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 Pega agora Tem um cara atrás de nós Tem um cara atrás de nós Tá, tô voltando Tem um nego dentro do gajo Correndo no gajo Correndo no gajo Tem um funk Dando bala no funk Tem, tem um cara aqui atrás Castanha, o cara tá no meio do nada, mano Caralho, aquele inimigo O cara achei que era vocês Vou deixar Desce, 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 desce Esquece, esquece Eu achei que era vocês Nossa Eu achei que era vocês Caguei, caguei Essa eu caguei O funk tava ali em cima Achei que era vocês Funk, teria algum te cercando aí Castanha, tem cara no 30 graus Segura por aí, segura por aí Ah, eu ainda acertei em cheio Nesse puto, mano É Essa eu entreguei bonito Estive lá em cima Nem preste atenção Funk, se tinha mais gente ou não Relógio Vamos lá, vamos lá Não, costas não Boa, pega esse potão E usa aí O Castanhari Aí, o cara é do teu lado Tem um cara no Castanhari Aí, aí Quê? Não morreu Boa Nossa Aproveita pra se curar aí, mano É, faz tudo aí É tu contra um, mano Fogueira Não, que contra um, cara Tá louco? Tem seis vivos Ah, não Eu vi o número errado No bem Tem uma fogueira ali, Patife É Tá, onde que tem a fogueira? Eu não vi não Não, você pegou Você pegou Peguei, então tá bom Isso Não, eu nem olhei esse gajo Tinha um cara ainda vivo lá Ah, deixa eles Ixi Não quero essa treta não, mano Sem vida Sim Então se esconde Esse cara joga bem E tem negolinho na direita também Na constituição que tava lá É, aproveita que eles estão se distraindo aí Vai no caminhão, vai no caminhão Vai no caminhão, é Finge que você nem existe Só vai Eita, ele derrubou Ele derrubou Então tem qualquer coisa pra se curar? Tenho Tem bastante coisa aqui Tem uma fogueirinha Tem que rodar a primeira aqui E depois a fogueirinha Deixa os caras se matar lá, mané Sem pressa nenhuma Ah, o caralho, mano Que porra é essa? Quantos fogueiros que eu tinha? Ele pegou Acabei de pegar uma Não, é Foi uma só Eu não rodei ela lá não Quase Eu quase coloquei ela no choque, galera Ó, o cara tá parado ali Não, pegou os tiros Acho que ele nem viu que tu tá atirando aí Não mesmo É, acho que ele viu sim É, vai, ele viu Ele joga bem, aquele cara Boa É bom eles morrerem, eles se matando, tá ligado? Isso, vai pra cima, vai pra cima dessa montanha aí, mano Tu não tem mais o bagulhinho de fazer o forte, né? O forte não Eu tenho só dois jumps Que pode ser a salvação aqui Faça teu nome, campeão Cara, os caras não se mataram ainda, mano Não derrubaram Ele matou Caraca, ele tá matando o geral Matou Agora é só você contra o squad Foi um Foi dois Puraram contra a esquerda Puraram contra a esquerda Ah Ô louco Nem vi da onde veio Ah, era o sniper ali no cantinho do morro Ah, velho Se eu não tivesse tentado Que azar que ele tava longe dos caras, né, mano? Tipo, era o único É, não Era ele Era ele Ele matou os dois E faltava isso Que azar, velho Se eu tivesse botado uma paredinha Eu teria conseguido E se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Se inscrevendo Vai aparecer mais algum vídeo aí na tela Se eu lembrar Ou às vezes eu esqueci Aí você pode clicar na barra do lado Aí que vai ter outros vídeos E não esquece Toda a descrição tem o link Para o meu Facebook Vai pra lá Que é lá que tão rolando as lives E também muito conteúdo exclusivo De games por lá Tô te esperando, hein?